Espera aí, para quiete, para quiete. Ele está a voar. Para quiete, só um bocadinho. Eu? Também tenho. Tenho o Vier. Vamos usar o Vier. Vamos lá. Oh, já está. Olha, está ali um, olha. Vamos matá-lo já. Ele vai matar. Tirei 33, está morto já. Estou com a mira péssima. O cara é que o gajo tem? Apanha. Está aqui outro, está aqui outro. Há bocado estava, agora não sei. Você já é sniper, Diego? What the fuck? Olha, também está aqui com o som. É, estava aqui outro, mas... Já acho que já fugiu. Não, está aqui. Não, eu ouvi barulho. Eu também ouvi, mas... Está aqui em cima, está aqui em cima. Olha, está aqui à tua frente, está à tua frente, meu. O gajo está aqui. Está bem, mata-o tu. Mataste já. Eu estou com a mira, é uma estranha, mas não sei o que é que se passa. Onde é que estás? Está aqui, está aqui. Olha aqui a shieldão. Não tem a shieldão? Não tem a shieldão? Eu acho que era bot. Se não era para ser. Oh, não vou levar minhas a shieldão. Tu gostas de lá salvares, não gostas? Eu também. Eu já tenho um. O que? Com as conversas? Está aqui quita. Mas é um grande shield. Eu estou... 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 Ok, e está aqui outro ao nosso lado. Na minha frente. Você está me atacando, cara? Já. Já. Eu não sei o que é que você está a passar com a minha mira hoje. Está outro, outro. Oh, vai. Você está para este vídeo com esse caralho, meu? Vai apanhar... Vai apanhar as minhas. E toma o repolho. Não, apanhe as minhas. Apanhe as minhas. Não, o repolho não precisa. Ah, pois é. Já estás. Ai, nila, essa é a medida. E... Sai o meu SMG, por favor. A minha mira está estranha. Não sei o que é que se passa. Aqui está aqui. Já vou. Estou a estranhar. Não sei o que é que se passa. Foi onde é a jogada às 2 da manhã, não? Antes de ontem. Eu nem joguei. Só foi para testar. Estes aqui cura cura? Se preferís levar cura cura. Cula cura. Ah, mas não sei, não tenho espaço. Mas vou levar na mesma. Preciso de um SMG, mano. Estamos no safe. Normalmente quando começamos no safe no Pumar é bom. Vou deixar a pistola lá para trás. Ah, já tenho outro kit. Já tenho 3 metros. Já mantei 4, não fiz nada. Acho que vou lá a pistola azul. Tu também não devias levar, já tens a... A dorrada. Sininha. Vou para ali. Não, não vamos pela fazenda. Vamos para esta casa aqui. Já, já. Vou ouvir os botes. Oh, vão ali. Ah, mas não é bote, não é bote. Aquilo. Não dispara. Eu disparei. Só para chatear. Ah, bote, meu. Olha por cima. Onde é que os veste, sacana? Marquei? Ou não? Não, não marquei. É perto deste lado. Há uns botes ali. Não é não. Estão ali, ó. Ah, não, não estou a ouvir a linha dos botes, meu. Quase que lhe acertei. Oh, estão ali, oh. Estão ali. Estão aqui. Ah, já vi. Oh, estão a fazer casinha e tudo. Vai morrer. Vai, vai. Não avance, meu. Fica atrás das... Fica atrás das árvores. Vem cá. Ah, está quase morto. Eu também. Puxar aqui, ó. Mata, mata, mata. Ah, não sei o que, hein, Perzman. Tirei 26. Oi, chico. E agora está. Estamos mortos. Continuamos a alcançar estes gajos. Pegar o local. Ah, fugiram. O que é isso? Eu parei de ouvi-los. Ah, já vi, já vi. Estão ali no copo. Usa cora, cora. Eu vou avançar, vou avançar. Continua a atirar quando vou lá. Continua a atirar. Ah, caí. Minhas construções. São as melhores do mundo. Como é que é possível? Estou de cima deles. Um já foi. Um está morto, um está morto. Ui! Estou a 7 seguidas. Mataste os dois ou só mataste um? Falta um. Agora onde ele está? Ah, já vi, já vi. Estou de cima. Estou de cima de ti, carai. Vou roxar. Estou atrás e atrás de ti, carai. Estou de cima. Estou de cima de ti, carai. Estou de cima de ti. Ok. Estou logo, são chatos! Já mataste todos ou não? Calma. Mataste todos. Matei, matei. Oh! Usa o coro em mim. Usa o coro em mim. Caralho! Me ensina que eu deixei já. Está aqui, está aqui. Onde é que estás? Estou a puxar em mim, estou a puxar em mim. Ui! Ui! Eu vi bem. Tu construíste? Ah pois é, ah pois é. Estou a procurar ela, já perdi a vista. Ah, eu troquei tudo errado. Já perdi a vista. Já vi, já vi, já vi. Está atrás de nós caralho. Eu nem posso estar aqui. Está ali, está ali. Que mira horrível. Tira 25. Está quase morto, está quase morto. Já foi um. Falta o outro. Já matei um. O outro está lá. Finalizado, finalizado. Sim, sim, sim. O outro está quase a morrer, está quase a morrer. É para ruxar então, é para ruxar então? Mora, 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 mora. Aperta com eles. Ok na água. Aperta com eles. Aperta com eles. Está aqui, está aqui. Está a fugir, está a fugir. Ah, é para o player, meu. Eu tenho que o player por aí. É para o chão, é para o chão. É para o chão, é para o chão. Está a viver, está a viver. Já nem senta que eu está. Ai, já vi, já vi. Está ali ó. Já foi, já foi. Vai lá. É o Oscar, é o Oscar. Oh man, olha o que tens aqui, está a te casou. Está a te casou, está a te casou. Já tenho, já tenho, já tenho. Boa, boa. Onde é que estás? Calma. Olha aqui o CMG. Estavas a apriar um bocado. Já tenho, já tenho, já tenho o verde. Vamos buscar o resto das armas que estão lá acima. Olha, dá-me materiais, estou sem materiais. Anda aqui. Tu tens quantos? Toma. Ok, obrigado. Já chega. Estás a jogar muito, meu. Até já a te curar desbotei estas construções, mano. Que grande é melhoria. Olha, eu estava aí... Ah, estou ao contrário, meu. Estou todo cego. Oh, espera aí. Temos aqui o helicóptero também. Vimos para o safe. Só temos um minuto, por isso é bom que nos pegamos a andar. Oh, a 6 já está a chegar o helicóptero. Põe-te a andar, põe-te a andar, põe-te a andar. Eu já estou a ir. Ah, mano, eu não queria que eu fui para a vida para estar aqui por aí. Estou armado até o pescoço. Quantos kits... Nada, deixei a farmácia toda para trás, meu. Eu tenho 10 kits, queres um? Não, 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 não. Depois dá-me, quando tiveres a minha velha. Olha, está aqui um. Ah, é um bote. Ah, não quero acreditar. Vês o helicóptero? Não. Dá a volta à fazenda, dá a volta à fazenda. O pior é que elas estão por todo lado. Oh, já me estão a ver. Ah, não me viram para lá. Depressa, meu. Fazer a curva. Oh, peraí, peraí. Está ligado? Está ligado? Eles vão morrer para os Storms, velho. Estão 9 vivos e nós não fizemos. E tu mataste muitos e quantos gajos? Matei 8. Eu não fiz... Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Só tirei damage. Isto aqui é que dava bom vídeo. Fico arregado pela YouTube. Isto aqui é que dava bom vídeo. Olha, onde eu quero esta aqui? Ah, qual? Ah... Está bom, está bom. Estas ligadas? Já tenho, já tenho. O Algarve também, as bebedeiras, já são todos amigos. Estou quase a escalar. 8 minutos. Já matei 8. Vamos colocar-me, vamos colocar-me. Já vamos ao meio do caminho. Ficamos aqui no arbusto. Ficamos aqui no arbusto. Ficamos aqui no arbusto. Caraca, que susto. Estava aqui uma... Estava aqui uma shotgun. Já estiveram aqui. Exato. Eu vou a começar a dar... Vou dar tiros para o ar. A ver se aparece alguém, meu. Estou aqui a ressacar e já. Não aparece ninguém. Tenha calma, meu. Sei que estás... Já mataste 8 gajos. Mas... Eu já estou a falar muito. Vamos morrer. Começo na epada. E vou ver de onde é que veio. Vou ali em cima à tirelesa. Escalhar. Não, não, não. Não vais, não vais. É perigoso. É perigoso. Aqui há um drop ainda por cima. Vou até dar a gente para lá. Olha aqui um big shield. Big shield. Vou levar esse. Vou deixar o kit para trás. Ok. Onde é que está? Não está aqui nada. Deixa-me tomar a big shield. Não, não está aqui nada. Não, não está aqui nada. Ui. Está aqui em baixo. Aqui em baixo? Já foi aí então. Já foi o seu. Sai em baixo, já foi o seu. Portanto, não... É atrás. Não estou a ver nada. Ora vai começar a festa agora. Para. Estamos na Europa, não é? Eu vou ficar aqui, meu. Aqui em cima. Eu vou... Eu vou... O que é para a tirelesa? O ataque que fizemos mal. Podíamos estar ali em cima. E olha onde viemos parar. Nunca ninguém vem aqui? Ouvimos ao Pinhasco, meu. Nunca... Vamos parar? Ninguém põe aqui os pés. Não é muito perigoso. É muita casa lá. Não, aqui. Onde? Não, onde sentares? Falta saber... Falta saber onde vai fechar. Sei. Estou de três duplas. Olha, está ali uma cena. De saltar, viste? Sei. Oh, estão aqui, estão aqui, estão aqui. Estão no drop, estão no drop, estão no drop. Estão no drop. Puxa-me. Puxa-me, deus dois não vai dar a vilinha ou? Eu não estou a vê-lo já. Tô-me ou? Morreu? Não, estão ali também. Estão dois lá. Dois não, quatro. Deixa-os matarem-se? Vamos por cima, por aqui. Olha, já morrou um... Um já morreu? Não, ainda não. Estão oito, não é mesmo? Está morreu, está todos sem. Ó, está ali em cima, está ali em cima. Aí ali ali ó Já vi Aparece Anda Biii Jesus, eu não disse Eu disse que ia ser assim Ia tomar uma snapada Não sei de onde Não é Ficaste quieto também Também eu Continuou com a snapada só É E vai conseguir outra Impressionante Está a limpar tudo Está a limpar tudo com a sniper Só a minha que mandaram uma sniper destes Vai morrer agora E perdeu ainda Eu tenho vergonha Eu tenho vergonha E perdeu a partida Para A